E aí é o período que eu estava até fazendo o tratamento para a leishmaniose, tinha acabado de tratar a malária, ingressei na leishmaniose por causa de uma missão lá em Catrimani, que você conhece lá. É o Combo da Serra, isso aí. Serra do Curcúis, uma missão lá de longa duração, selva. Eu destrincho essa missão todinha no livro. É uma missão fantástica, a primeira missão que eu operei como caçador de operações especiais na selva, 1992, Operação Guarariba. E aí eu voltei de lá fudido de malária e leishmaniose. Eu estava tratando, aí o exército saiu uma portaria para estabilizar a percentual de algumas unidades. Minha vida era casa, Fundação Oswaldo Cruz, casa. Toda semana ia no batalhão, tinha que mostrar a cara lá no batalhão. Aí a gente soube que ia sair a estabilidade. Aí eu fui lá no batalhão. Nessa época você era cabo. É, estava abaixado, né? Mas aí, pô, aí eu escutei do oficial lá uma coisa muito interessante, muito legal, né? Que saía das forças especiais. Pô, você está fudido, mas você estava em missão, pô. Você se fudeu em missão. Você já está estabilizado. Pô, isso aí foi muito legal. Tanto eu como o Guerra de 14 lá, o Fortes. A gente estava na mesma situação. E aí foi isso. Aí estabilizei. Pô, foi maravilhoso, porque era aquilo que eu gostava da atividade. Na verdade, eu adorava a atividade, né? Tinha uma verdadeira paixão por aquilo, como sempre tive. E aí foi ficando. E, Assombroso, até fazendo um paralelo sobre isso aí que você está falando, né, cara? Porque, assim, até eu não lembro quando exatamente que acabou isso. Não lembro o ano. Mas, na época do Assombroso, pessoal, para vocês entenderem, existia a possibilidade do militar que ingressou através do alistamento ele se estabilizar. Foi o caso do Assombroso. Então, ele não fez um concurso da ESA, por exemplo. Não, ele entrou pelo alistamento e conseguiu se estabilizar, tanto que ele foi para a reserva como sargento. Então, ele passou aí mais de 30 anos no Exército, né? Por conta dessa possibilidade que existia. E hoje não existe mais. E aí, Assombroso, o que acontece, cara? A gente perde muito cara bom, muito cara foda. Hoje em dia, por conta disso, né? Pô, você não tem noção. Quer dizer, você tem, né? Porque você foi da força. A quantidade de cara bons que foram embora, pô. Muito cara foda, pô. Teve gente que foi aproveitada na Legião Estrangeira, está lá até hoje. Teve cara que foi ser mercenário. Mas teve cara que não deu, não conseguiu se estabilizar aqui fora. Mas cara bom, né? Enfim. Mas foi só um período. Isso aí durou pouco. Isso foi um período dessa portaria que estabilizava. Depois voltou tudo ao normal. Hoje não tem mais. Na época que eu entrei para o Exército, não tinha. Não tinha. Só foi aparecer nítulos dos anos 90. Surgiu isso aí. Aí se confirmou. E aí... Pois é. Porque, porra, hoje você vê... Lógico, né? O nível de informação hoje é muito maior do que era na década de 90 ali. Porque hoje o cara consegue informação na internet se o cara quiser, ele busca, né? Mas, pô, a gente perde muito o cabe-soldado que é foda. Que poderia continuar sendo usado na força. Ou de repente ir para a PM, ir para a Polícia Civil, sei lá. Como acontece nos Estados Unidos. E não. O cara dá um chute na bunda do cara, o cara é mandado embora. E aí? Vai ser segurança embalada. Mas antes disso, eu tentei estudar, né? Eu falei, pô, não tinha estabilidade. Eu queria ficar, né? Eu queria ficar. Aí eu falei, pô, só tem um jeito. Vou tentar a prova da ESA. A manha era muito difícil, né? Na época. Como é hoje, né? Difícil, mas não é impossível. Mas vamos lá. Aí eu, pô, vou estudar. Pô, mas não dava. Não dava. Realmente... Com a rotina do batalhão? Não dava, não dava. Comandante de companhia, ele botava a lâmpada na frente da companhia para ler o aditamento. Liberava a companhia à noite. Não dava, não dava. E você isola, entra no isolamento. Não sei quantos dias lá. Cinco dias de isolamento e embarca para a missão. Aí, 30 dias fora, 40 dias fora, 15 dias fora. Volta. Escala de serviço. Pouca... Efetivo pequeno. Escala de serviço. Missão. Aí, curso. Não dava, não dava. Tentei, tentei. Porra, eu não sou um cara burrão. Eu sou um cara que, porra... Se eu pegar para papirar, eu desembolco. Mas, porra, não dava para papirar. Para ter uma ideia, eu comecei a fazer um curso de inglês. Eu tinha uma moto. Em 97, eu tinha uma moto. Pô, vou... Em 97, não. Em 87. Em 97. Em 87, eu tinha uma moto. Curso de inglês, tranquilo. CCAA, saí do batalhão. O curso começava 8h30 da noite. Joguei dinheiro fora. Dava 7h da noite, o comandante de companhia estava reunido com o comandante. Até ele subir e liberar a companhia, perdi o curso de inglês. Então, é muito difícil. Hoje, as coisas estão mais tranquilas. Eu digo lá dentro, por conta do efetivo, aumentou. Antigamente, não. Muita escala de serviço, muita missão. Muito complicado.